Oi amigos, um evento muito legal está de volta. O Exploração Discovery Kids. Vocês de casa também estão convidados. Juntos, nós vamos nos transformar em exploradores de verdade. Estamos no Iguatemi Campinas de 8 a 24 de julho. Garanta a sua entrada no discoverykidsbrasil.com ou no local do evento. Espero vocês lá. Oferecimento Dermodex, uma linha completa para prevenir e tratar as assaduras.